Olá! 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 Hoje temos aqui luz de artilharia. artilharia de luz, sei lá, vamos testar, mas é isso aí, hoje teremos review, review não, recomendação de alguns filmes que eu tenho aqui o dvd em mãos e a ideia é falar um pouquinho deles e recomendar a eles, enquanto eu me forço ao máximo do meu limite pra que eu fale devagarzinho, porque eu costumo falar bem rápido, então eu vou fazer o meu melhor pra falar devagarzinho. Como os dvds estão relativamente bem empoeirados, eu trouxe um pano e eu vou passar o pano deles antes da gente falar sobre eles, então sem mais delongas, vamos ao primeiro filme, vou aqui começar de cara com um dvd, que a caixa é falsa, deixa eu passar um paninho nele, e aí e aí e aí e aí Meu Deus, está difícil de enxergar por causa da luz Vou ter que segurar aqui Como é que faz para não ter reflexo? Como é que as pessoas usam o ring light? Pelo amor de Deus Isso vai ser um tapping, de certa forma, inusitado Porque tem um CD dentro E ele vibra de um jeito único Apesar dessa caixinha ser falsa, eu gosto muito da arte Ela tem muito a ver com o filme Esse filme, ele não deixa de ser um noir de espírito Só que ele tem uma estética totalmente arregaçada Se é que essa é a palavra É do Wong Kar Wai, se você conhece o Wong Kar Wai Você sabe que ele é um dos melhores diretores chineses de todos os tempos Eu adoro quase tudo que ele faz Mas Fallen Angels é o meu preferido de longe Eu adoro esse filme Puta que pariu O que é que eu posso falar sobre ele? Ele basicamente acompanha a vida de algumas pessoas Tem quatro Três pessoas, vai, principais Mas a gente fica É, a gente tem quatro pessoas, assim Mas a gente fica em três pessoas Temos Ele Eu esqueci o nome deles, tá? Então me perdoem Temos ele Que é um assassino de aluguel Ela Que basicamente é a assistente dele Ela passa por xerox As informações do próximo assassinato Só que ela é obcecada por ele E eles nunca se encontram fisicamente Ela também faz a faxina da casa dele E quando ela faz isso Ela super fica vendo Os cheiros que estão na casa dele O que tem no lixo dele Ela faz, enfim Coisas obscenas Com o lixo dele Ela é obcecada Por ele E ele também sente alguma coisa por ela Mas ele sabe que ele não pode quebrar essa barreira Com a assistente dele Aí nós temos Ele Que é um dos personagens mais Icônicos e singulares Que eu já vi em filmes Não sei muito bem como eu posso descrever ele Mas basicamente você é introduzido ao personagem De madrugada E ele tá trabalhando Ele fica indo em lugares que já estão fechados E trabalha lá E trabalha lá Mesmo sem ter ninguém Então ele entra num Num açougueiro Pega as carnes E fica cortando de qualquer jeito E fica como se ele trabalhasse Ele é malucão Doidão da cabeça E aí nós temos Ela Que é obcecada Por ele também Só que a diferença É que como ela não trabalha Com ele Essa linha aí não tem problema E a vida desses quatro personagens Se conecta ao longo do filme De uma forma Incrível Eu amo Amo esse filme Ele é um noirzão De suspense Crime Com muito amor Assim Temas de amor Crime Paixão Enfim Uma coisa Muito boa Amo esse filme Recomendo pra todo mundo Vamos para o próximo filme Dr. Strangelove Doutor Fantástico Doutor Fantástico Mas o título original é Dr. Strangelove Or How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb Esse aqui O que é que eu posso falar? É Stanley Kubrick Todo mundo sabe Eu imagino Quem seja Stanley Kubrick Se bem que hoje em dia Geração de TikTok Não sei Stanley Kubrick Pra mim O segundo melhor diretor Da história Depois de outro Que está nessa lista E esse daqui É um dos meus favoritos Geralmente O que as pessoas Mais falam é Meu Deus Como é que é aquele? Laranja mecânica O Iluminado 2001 O Iluminado Sendo Espaço E assim Eu amo esses filmes Também Mas eu também sou Um grande fã De Barry Lyndon É O primeiro filme dele O Esqueci O da Primeira Guerra Mundial Esqueci o nome E Dr. Strangelove Isso aqui É uma comédia Muito inteligente Não é um besterol Assim É uma comédia Bem satírica E pensada Que torna O contexto Da guerra nuclear Durante a Guerra Fria Ao absurdo Ao bizarro Ao sarcástico Principalmente Basicamente Nós temos Uma crise Nuclear Eminente Que vai Acabar Com o planeta E nós temos Aí Nós acompanhamos Os líderes Tanto dos Estados Unidos Quanto da União Soviética Assim como Pessoas Que Têm um papel gigantesco Nisso que está acontecendo Mas que não tem um cargo Tão Gigante Como Esses dois presidentes Então você acompanha A história E tem o Peter Sellers Que O Peter Sellers É muito bom Ele interpreta Várias pessoas No filme Inclusive O Doctor Strange Love Aqui Temos também Esse general Da Força Aérea Eu não lembro se é general Ou major Agora Acho que é major Que Muito bom Por algum motivo Ele é obcecado Por bodily fluids Fluidos corporais Eu não vou falar mais nada Da sinopse Porque eu não estou aqui Para dar spoiler Estou aqui para recomendar É um filme Em preto e branco O ritmo dele É muito bom As coisas vão acontecendo Num ritmo acelerado E só vai piorando 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 E é muito É muito divertido Eu adoro esse filme também Um dos meus favoritos Do Kubrick Eu estou falando rápido Meu Deus Vamos se acalmar Um pouquinho Temos agora Aqui Depois Daquele beijo Mais conhecido Como Blow up 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 Esse filme O que é que eu posso falar Nada mais Nada menos Do que Antonioni Antonioni Esse filme é Incrível Eu gosto Demais dele Ele tem uma vibe Muito particular Porque ele é um filme Que joga muito Com silêncio Com sons Basicamente A história Acompanha Este rapaz Que eu esqueci o nome Ele É um fotógrafo De moda Fashion Bem sucedido Ele tem um apartamento Bem maneiro E ele Um dia sai Vai até um parque Tirar umas fotos Assim Clássico fotógrafo Que é Eu sempre saio Levo uma câmera Enfim Vou tirar umas fotos E quando ele chega No laboratório dele Ele vai ampliar A foto Ele começa a notar Algo muito estranho Na foto Então ele começa Através de processos químicos E é muito boa Essa cena De um ponto de vista De quem gosta De fotografia analógica Ele começa A ir tratando a foto E ampliando ela Cada vez mais Fazendo um Photoshop Ali na hora Para realmente olhar Para esse detalhe Que saiu No fundo De uma foto Que ele tirou No parque E basicamente Assim Sem dar muito spoiler Ele se vê Dentro de uma trama De assassinato Que tem a ver Com a foto dele E uma outra questão Com uma modelo Então ele é um filme Também Noir De investigação Que ele tem um ritmo Lento Mas Que Mesmo Para quem não gosta De filme Lento Funciona Não sei explicar Ele te pega Você fica curioso Você realmente Quer saber O que vai acontecer E o filme Vai Ele tem um tempo Muito presente Ele não fica pulando Para lá E para cá Basicamente É isso aí Não quero falar Muito mais Para não dar spoiler Se você não sabe Que a Antonioni Pesquisa Que É isso Top 10 Melhores diretores Da história Top 20 Talvez Sei lá Vamos para o próximo Filme Eu Trouxe aqui Agora Eu ia pegar outro Mas eu vou pegar esse Vamos falar Do meu filme favorito É bom É que eu aproveito E limpo Meus DVDs Esse daqui Está em Blu-ray Ainda por cima O que é que eu posso falar Andrei Tarkovski Para mim É o melhor diretor De todos os tempos Ele é a única pessoa Na minha opinião Que realmente Entendeu O que é cinema Quando eu vejo Os filmes dele Eu sinto que eu tenho Uma conexão divina Espiritual Que eu só não tenho Quando eu assisto filmes Eu faço disso Um ritual De tão importante Que é para mim Assistir os filmes dele É Realmente Algo Muito Intenso Para mim Tarkovski E de todos os filmes dele Stalker É o meu favorito Para mim É a sua obra-prima Esse filme É uma adaptação De um romance Dos irmãos Strudkatskin É um piquenique Na estrada E Mas assim Apesar de ele adaptar O livro Ele é uma obra-parte Tarkovski Entendeu muito bem A diferença Que você tem que ter Quando você adapta Um livro Para o cinema Porque cinema É uma arte Literatura É outra Se você tenta Fazer O que está no livro Para o cinema Não faz sentido nenhum Então eu sinto Que ele entende Muito bem isso Porque ele adaptou Algumas histórias O TCC dele É o O compressor e violonista É um curta-metragem Bem famoso Esse é o TCC dele O filme É uma ficção Científica Em que temos A zona A zona É uma região Que foi contaminada Pela presença De alienígenas Que por ali Passaram Em algum momento Isso não é muito Discutido no filme O filme Ele não tem Esse lado Tão Sci-fi Da coisa Eu estou contando isso Porque o livro Explica isso A origem da zona No filme Não tem muito isso Até porque O filme Ele quer discutir A zona De uma forma Muito mais interessante Do que apenas Um lugar Onde alienígenas Passaram Nesse filme A zona Ela tem uma propriedade A zona É quase como Se fosse A sua alma Dá pra ter Todo tipo de discussão Sobre Tudo Nesse filme Eu já assisti Esse filme Mais De sete Vezes Eu acho Algo assim E toda vez Que eu assisto Eu penso Alguma coisa nova Não só isso Ele é um filme Que amadureceu Comigo Cada vez Que eu assisto Ele Eu sou um Vitor Diferente Por eu ser Um Vitor Diferente Eu vejo Coisas Diferentes Então Realmente A definição De um clássico Ele Pra mim Vai sempre ser Um filme eterno Em todos os sentidos Possíveis Eu gosto muito Desse filme É o meu filme favorito Eu por exemplo Não consigo dizer Qual que é o meu livro Favorito Mas Filme Eu consigo sim É isso daqui Enfim Nós temos Essa Essa zona A história A sinopse Ela acompanha Este cara aqui Esqueci o nome Dos personagens Já vi sete vezes E eu não consigo lembrar Ele acompanha Este cara aqui Que ele é um stalker Por isso o nome Do filme stalker Basicamente O stalker É a pessoa Que sabe navegar Na zona Porque a zona É um ambiente Extremamente hostil Muito perigoso E fatal Então você tem Esses stalkers Que são pessoas Que navegam pela zona E levam pessoas E existe uma lenda De que tem Uma sala Em algum lugar Da zona Que você pode Conceder Qualquer desejo Seu Então tem pessoas Que pagam Os stalkers Uma grana Boa Pra levar Eles Pra esse quarto A história Basicamente A gente segue O stalker E um grupo De pessoas Eu preciso advertir Que esse Não é um filme Qualquer Ele tem um ritmo Extremamente lento Ele é longo Ele Ele é muito mais Poético Do que Qualquer outra coisa Ele é um filme Que vai brincar Muito com as imagens Com a poesia visual Com o que vai Com o ritmo Da sua cabeça Brincando Com essas Imagens E sons Só que Sem ser 100% Lírico E maluco Ele é bem Pé no chão Tem uma história Clara acontecendo Diálogos Muito bons E a trama Vai sempre Avançando Por isso Por isso Que eu gosto De ver ele Tantas vezes Porque cada vez Eu vejo Alguma coisa nova Então Basicamente Essa é a minha Recomendação Eu acho Que eu vendi ele Da melhor forma Possível I fucking love This movie Vamos para o próximo Que também é Top 5 Melhores filmes Que eu já vi Eu já falei Deste filme No canal Antes Mas faz muito tempo Então não tem problema Esse aqui é Vai e veja Vai e veja Do Ellen Klimov Esse filme Como eu posso contar Sobre esse filme Ele é um filme De segunda guerra mundial Você vai acompanhar A vida Deste moleque Aqui na capa O filme se passa Na Biela Rússia E Assim Superficialmente falando Ele é um filme Que discute Que discute As tragédias Da guerra E A ideia de mal Superficialmente falando É isso Pra mim Analisando a fundo Esse é um filme Sobre Crianças E uma discussão E uma discussão Profunda Do conflito De gerações Basicamente Essa criança Que No começo do filme Ela quer muito Ir pra guerra Mas ela é criança Ela não tem como Se ela está no exército Porque ele mora Numa vilinha pequena Na Biela Rússia E ele não tem um fuzil Então ele fica atrás De encontrar um fuzil Pra conseguir Se ela está Nos Partejanos Partejanos Que nada mais é Do que uma Um grupo De civis Lutando Numa força paralela Do exército Então existe Hierarquia E tudo mais Nos partejanos Mas enfim Você Eu gosto De pensar Daqui Esse filme De terror Porque ele é Muito pesado Mesmo Ele é bem Pesado E Ao mesmo tempo Ele tem Uma das Mensagens Mais bonitas Que eu já vi Em filmes Ele é um filme Que te faz Perder toda A esperança Na humanidade E ao mesmo tempo Ele te traz Essa esperança De volta No final Eu não tenho Como falar Sem dar spoiler Então eu não vou falar Existe uma boa chance De você assistir E não entender Isso que eu estou falando Não entender Que existe Uma mensagem Linda Nesse filme Você pode Acabar vendo Esse filme E pensar Nossa Esse filme Só é muito pesado E horrível E triste E passar Despercebido Mas se você assistir Com atenção E cuidado Especialmente No final Especialmente Com Algo muito Particular Que acontece No final Só vou deixar Assim Você vai entender Que esse filme Deu uma mensagem Muito bonita Que gira em torno Do que é ser criança Do que é crescer Do conflito De gerações E como Botar fim Aos conflitos Aonde é o lugar Que nós temos Que ter uma atenção Redobrada Para conseguir Parar Encerrar O ciclo Vicioso Da morte Basicamente Eu vejo Assim Eu acho Um filme Extremamente Pesado Mas ele é Extremamente Lindo A mensagem Que ele traz E a forma Que ele traz Essa mensagem É muito única Gente Vou ficar aqui por hoje Espero que vocês tenham gostado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tenho que fazer isso No próximo vídeo Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite